Olá, está começando mais um Niso Comunidade. No programa de hoje, vamos falar sobre a assessoria de relações nacionais e internacionais da Uniso. Para isso, estamos recebendo em nossos estúdios o assessor de relações nacionais e internacionais, Osmar Renato de Barros Siqueira, e aluna do curso de Design, que participou recentemente do programa de intercâmbio, a Marina Real Pires de Almeida. Osmar, muito obrigado pela sua presença, Marina, também muito obrigado. Vamos começar a contar um pouco sobre a ARN, que é a assessoria de relações nacionais e internacionais. Você trabalha na Uniso já há quanto tempo? Oito anos, aproximadamente, oito anos. Você se graduou no quê? Sistemas de Informação. Fez pós-graduação? Pós-graduação em Gestão Estratégica e agora iniciando o programa de mestrado em Comunicação. E dentro do da Uniso, nesse trabalho, você veio já para assumir um cargo de assessor de relações? Não, foi uma coincidência mesmo do destino, porque eu também já participei de um programa de intercâmbio, gostei muito, e na época eu tinha amigos intercambistas em Sorocaba. Na época que eu estudava, comecei o estudo aqui na Uniso, após retornar dos Estados Unidos. E uma menina que estava estudando na Austrália comentou comigo sobre uma oportunidade de trabalho como estagiário aqui na universidade, numa assessoria de relações internacionais, na qual o pré-requisito principal era o conhecimento linguístico e preferencialmente cultural também, porque você lida com situações culturais. E, porém, ela não podia aceitar essa oportunidade devido ao retorno dela, que estava próximo já para a Austrália. E eu acabei vindo aqui para verificar e acabei ficando. Fiz uma entrevista, fui aprovado na entrevista, permaneci como funcionário durante um período também e, após isso, como assessor. Fui convidada pela reitoria para assumir o cargo de assessor. Há quanto tempo você está dentro desse trabalho todo, entre estagiário, funcionário e o próprio cargo de assessor, há quanto tempo? Oito anos. Oito anos já. Você já fez intercâmbio? Já, já fiz. Quantas vezes? Três vezes. A primeira, em 1997, no terceiro colegial para os Estados Unidos, também, estado do Mississippi, eu voltei para o Brasil, depois de um ano, eu voltei para lá para uma faculdade, que é a Jefferson Davis Community College, também no estado do Mississippi, e depois de um tempo, depois de já formado, depois que eu retornei e me formei pela Uniso, eu participei de um processo seletivo do Rotary Club e fui aceito para participar do intercâmbio de grupo de estudos, que é um intercâmbio profissional, no qual nós ficamos. Eu e meus quatro colegas do intercâmbio, ficamos um mês no estado de Ohio, fazendo visitas a empresas, universidades, escolas, enfim, fábricas de todo tipo. E qual é a importância do intercâmbio? Como é que você avalia para quem está nos acompanhando? Fica essa questão, vale a pena, não vale a pena? É um investimento, não é? Como é que você avalia o intercâmbio hoje? É, eu penso assim, eu acho que o intercâmbio tem que ser avaliado pela própria pessoa. Em termos culturais, eu acho que é válido para qualquer pessoa, é uma experiência única, realmente fica muita saudade. Eu tenho muita saudade da época do meu intercâmbio, porém, em termos custo-benefício, profissionalmente falando, eu acho que a própria pessoa tem que avaliar, vir até a assessoria, conversar com outras pessoas que conhecem um pouquinho, ou mesmo pessoas que já participaram do intercâmbio, que já têm mais noção de como pensar a respeito. Eu acho que existem áreas que talvez o conhecimento linguístico não seja imprescindível, mas em muitos, muitos cursos hoje em dia, um diferencial importante é o conhecimento linguístico, é o conhecimento do espanhol, por estarmos na América Latina, sermos o único país a falar português na América Latina, então é importante essa comunicação com os demais países. O idioma inglês, acho que todo mundo sabe da importância, muitas empresas no processo de seleção, o inglês se torna um diferencial muito importante na seleção de candidato. E, posteriormente, as oportunidades que aparecem na empresa de crescimento mesmo, elas estão relacionadas também, porque é uma multinacional, as reuniões, acontecem em inglês, os telefonemas, os e-mails, e sem contar a parte cultural, porque só o fato de você já ter vivido em outro país e saber como lidar com uma pessoa estrangeira, como uma multinacional nem sempre é só um americano, um alemão ou alguém do Chile, gente do mundo inteiro passa por ali, então você já aprende a viver com situações culturais, como a Marina mesmo vivenciou no Chile, uma universidade que tem muitos estudantes estrangeiros, então você acaba conhecendo muitas culturas. Marina, vamos saber um pouquinho de você, você faz design na Uniso, é o segundo curso de design que você está fazendo, você e a sua irmã, e como é que foi primeiro você ter escolhido a Uniso e por que escolher o curso de design? Antes disso, vocês fizeram publicidade e propaganda também, não é isso? Fizemos design gráfico e depois fizemos o tecnológico em design gráfico e seguimos com o estudo de design de produto, ou design industrial. Na época do colegial eu já decidi, ah, quero seguir a área de design mesmo, por ser parecido um pouco com publicidade e tal, eu resolvi pôr design gráfico, gostei bastante do curso, então segui estudando na mesma área, daí só mudando. E você já está atuando, já fez estágio na área, como é que está a sua vida profissional? Eu trabalhei durante um ano e nove meses no Jornal Cruzeiro do Sul, infelizmente tive que sair pela oportunidade do intercâmbio, e agora sigo fazendo trabalho freelancing na área de branding e editorial. Agora, como é que foi a oportunidade de fazer o intercâmbio e aí fazer o intercâmbio pela Uniso, como é que aconteceu isso? Então, a vontade de fazer intercâmbio eu tenho faz um bom tempo, mas nunca, assim, eu posso dizer, meus pais não que não apoiavam, apoiavam, mas era sempre, fomos muito ligadas, então era um pouco difícil para os meus pais dizer, ah, que legal, tipo, do nada sair de casa para o intercâmbio. Enfim, surgiu a oportunidade através da Uniso com o Osmar, mas algum tempo atrás a gente já tinha procurado o Osmar, mas não foi possível. Daí, o ano passado, nós fizemos tudo, foi um pouco, fomos atrás de tudo, com a ajuda do Osmar, da Uniso e tudo, e foi possível daí para o ano passado. Mas acho que até o momento de chegar no Chile, acho que a gente ficou um ano preparando tudo, a documentação, retomar os estudos de espanhol, dos outros idiomas e tal, até... Você ficou em qual universidade lá no Chile? Na Universidade Maior, em Santiago. E aí você foi para fazer intercâmbio também com o objetivo de fazer um curso, estar dentro de algum curso. Lá existe design, como nós temos aqui? Sim, e é bem forte o curso de design lá também, na Universidade Maior, pelo menos. E além da possibilidade de praticar o espanhol, tinha essa do curso. Então, no caso, a gente não fizemos um curso de espanhol lá, estudamos design lá, mas com o convívio e tal, com as pessoas, foi possível que adquiríssemos fluência no idioma. E você também teve, além da sua irmã, vocês são gêmeas, né? E você também esteve com mais um colega de classe, quem que foi? Foi o Caio. Também ficaram no mesmo curso? Ficamos, estudamos juntos, tínhamos as mesmas matérias. A princípio era como, ah, vamos estar só em brasileiro, será que não vai ser algum problema? Mas não, nós nos entrosávamos muito com os alunos de lá, então não foi um problema. Como muitos pensam, ah, talvez se tenha mais contato com brasileiro, não vou praticar o idioma, não vou estar em contato com as outras culturas, mas não foi um problema. Agora, quanto tempo vocês ficaram lá? Seis meses. Seis meses tendo aulas e, consequentemente, aproveitando a oportunidade para passeios, para viagens, para diversão. E como é que há recepção dentro da universidade? Existiam também outros intercambistas de fora do Chile, de fora da América Latina? Como é que eram? Ao todo, éramos 190 intercambistas da universidade maior. Era como 12 brasileiros, 30 franceses, 30 alemães, 30 mexicanos, tinha gente de toda parte. Então, a princípio, a ideia era como, ah, vou para o Chile, vou fazer amigos chilenos, vou estar em contato com a cultura chilena. Mas, no fim, o que aconteceu, eu tive muito mais contato com outras culturas que não só a chilena, que para mim foi incrível. E a universidade lá, assim, alcançou e passou minhas expectativas. É incrível o programa de intercâmbio deles, os eventos, tudo com o apoio deles. Tivemos a oportunidade de conhecer Vinha Delmar, Valparaíso. Fizemos atividades em um lar de menores, porque eles também têm muito esse caráter social. Tivemos grandes oportunidades geradas pela universidade mesmo. E aonde que vocês ficaram hospedados durante esse período? Nas duas primeiras semanas, ficamos em um hostel. Eu acho que Santiago é muito preparado para receber intercambista. Então, quando ficamos no hostel, depois fomos procurar um apartamento para dividir com outros colegas. E foi questões, assim, de dias, conseguimos alugar um apartamento e dividimos em quatro. E é engraçado, porque todos, antes do intercâmbio, recebíamos todos os endereços, os e-mails dos intercambistas de todos que iam. Então, já estávamos em contato e era engraçado, porque às vezes lá em imobiliária nos encontrávamos lá e foi possível isso de alugar um apartamento. E você ficou morando com quem? Estávamos com minha irmã, Caio, nosso amigo, uma amiga da Colômbia e eu. E aí, a conversa, como é que foi a prática do dia a dia do espanhol? Então... Para quem muitas vezes acha que, né, ou quem fala português, né, depois o Pozumar vai falar disso, porque eu queria saber da Marina primeiro, acha que dá para falar um portuñol? Não dá, né? Não. Eu estudei espanhol três anos antes de... Quando cheguei lá, eu... Nossa, não foi suficiente. Eu fico imaginando mesmo, muita gente pensar, ah, portuñol... Quando a gente chegou no Chile, eu pensava que eu estava na China. Eu não entendia nada. Para pedir um canudo era assim, e agora? E era engraçado, porque tivemos a oportunidade de viajar antes do intercâmbio para a Argentina e tal. E eu não... Eu tinha estudado espanhol, mas não, não vou falar português, posso e tal. Mas assim, a partir do momento que eu entrei na van, que a faculdade foi para buscarmos, eu, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Agora eu tenho que falar. E foi a mesma coisa na classe e tudo. Mas acho que a questão de adaptação do idioma foi como um mês, um mês e meio, depois já estávamos adaptados e sempre tenho que aprender, né? Mas a princípio foi... E depois eu descobri, né? Falaram, ah, qual realmente o seu interesse de vir para o Chile? E eu, ah, para aprender espanhol e os demais... Eles, nossa, você escolheu o pior país para aprender espanhol, porque eles falam muito rápido. Mas daí eu pensei, se é o pior país para eu entender, depois os outros... Vai ter que aprender, né? Mais fácil também. Osmar, tem muito essa característica, não sei se do brasileiro ou se de outros intercambistas, achar que um cursinho eventual que se faça aqui consegue-se ir para o exterior e sobreviver. A palavra sobrevivência é a mais adequada, porque o ideal é você fazer um curso de imersão ou ir também para o intercâmbio com essa proposta de aprender a língua pátria desse país, não é isso? É, eu acho que assim, tem que estar preparado. Quanto melhor, é o que eu sempre comentei, inclusive com a Marina, com o pessoal que vai para o intercâmbio, principalmente para os países de idioma espanhol. Quanto melhor é preparado no idioma, melhor vai usufruir de tudo que o país vai oferecer durante esse período, né? Mas existe esse pensamento, sim, de que um pouquinho do espanhol é suficiente para você sobreviver. E eu acho que a palavra certa justamente é sobreviver, porque, como a Marina mesmo está relatando, estudou espanhol durante três anos... Na hora de pedir um canudinho para tomar a repriminação, deixa eu começar. Então, já complica, né? Complica um pouco. Então, é importante. O intercâmbio da Uniso, para começar, é um intercâmbio acadêmico, né? Então, o conhecimento intermediário do idioma do país anfitrião é imprescindível. É um pré-requisito, uma exigência das universidades conveniadas, né? No caso, existe realmente uma diferença. No caso de países de idioma inglês, alemão, russo, chinês, a comprovação do idioma é um pouco mais séria, digamos, né? As provas aplicadas são mais complexas, avaliam melhor. Nos intercâmbios de idioma de país espanhol, é uma prova que ela não exclui. Ela não exclui. Eu acho que incentiva. São provas que incentivam o aluno a continuar estudando para ele melhor aproveitar e representar a universidade durante o intercâmbio, né? Existe diferença, por exemplo, entre o espanhol que é falado na Argentina, no Chile, no Uruguai, Paraguai? Existe diferença? Existe. Existe a diferença dos espanhóis, com certeza. Então, se você faz um curso de espanhol, necessariamente você não vai compreender também todo o vocabulário, todas as características, enfim. Mas isso vale para o inglês também. A Marina deu exemplo do espanhol rápido chileno. No meu caso, quando eu também fiz o intercâmbio, eu estudei inglês durante anos, antes de ir para o intercâmbio. E ao chegar lá, você percebe que as pessoas falam mais rápido, as gírias, né? Coisas que nós aprendemos na escola. Uma simples pergunta de oi, como vai? Você aprende de uma maneira mais formal. E quando você chega lá, é diferente, né? E depende de região para região. Tem palavras diferentes também. Tem o próprio sotaque, né? E vale também para o inglês londrino, por exemplo, que é diferente? Vale. Eu acho que a comparação, para ficar mais compreensível, é português e Portugal, português brasileiro. A gente percebe essa diferença, apesar de ser o mesmo idioma, né? O inglês britânico e o inglês americano também. Eles se entendem, mas existe até a brincadeira com o sotaque. É diferente. Agora, Osmar, com toda essa tecnologia via web, você acha que hoje é muito mais fácil da pessoa conhecer um pouco mais desse vocabulário, até através de conversas via webcam, fazer amizade com essas outras pessoas, assistir vídeos aos outros países. Uma tecnologia que não existia até um tempo atrás e, consequentemente, você aprendia em sala de aula, era colocado num outro universo e aí você tinha que se adaptar para também ali se entender com essa outra língua. Sim, eu acho que há essa facilidade maior hoje em dia. Eu acho que o acesso à informação hoje, através da internet principalmente, facilita muito isso. A comunicação hoje, você consegue se comunicar com uma pessoa de qualquer lado do mundo instantaneamente, no tempo real. Então, quando a pessoa está aprendendo o inglês, o espanhol, o idioma que está estudando no momento, ela procura hoje em dia a conversar via chat e, às vezes, nem com pessoas nativas. Até para facilitar, o brasileiro que está aprendendo inglês está conversando com alguém lá da Alemanha que também está aprendendo inglês. Então, a dificuldade é a mesma, não é aquela diferença de conhecimento. Então, se sente até melhor de se comunicar e isso é usado, sim. Existem sites hoje em dia que ensinam o idioma até um nível intermediário gratuitamente e o próprio site tem ferramentas de chat, enfim, N meios de praticar o idioma. Marina, chegou a utilizar alguma dessas ferramentas? Sim. E aí, como é que foi fazer via web e depois, obviamente, quando você chegou lá? É, foi interessante porque, realmente, a prática no site para poder conversar com as pessoas nativas, no caso, eu busquei bastante pessoas do Chile para saber também o costume antes de chegar lá e tal. Foi, acho que posso dizer indispensável porque eu tive a oportunidade de aprender as gírias. Não é como vivenciar a cultura, mas, sem dúvida, é um ótimo apoio. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já falando das relações nacionais e internacionais da Uniso. Estamos de volta com o Uniso Comunidade. No programa de hoje, estamos falando sobre a assessoria de relações nacionais e internacionais da Uniso. Estamos recebendo em nossos estúdios o assessor de relações nacionais e internacionais, Osmar Renato de Barro Siqueira e aluna do curso de Design, que participou recentemente do programa de intercâmbio, a Marina Real Pires de Almeida. Marina, no Chile, você saiu até do último bloco, você falando sobre ter entrado no chat e conversado para entender um pouco além do vocabulário, do ritmo, da fala, do espanhol, aprender algumas gírias, enfim. Com relação a essa cultura, esse comportamento, como é que é estarmos tão perto do Chile e, de repente, com culturas diferentes? Algumas coisas que eram, assim, muito diferentes, o aspecto do comprimento, do pegar na mão, de dar beijinho, isso é comum também no Chile, como nós aqui fazemos habitualmente entre os jovens ou não? Então, a princípio eu pensei, o Chile é bem próximo ao Brasil, acho que não vai ter nada muito diferente para eu vivenciar. Só que quando eu cheguei lá, eu vi que realmente nós somos, podemos dizer, uma ilha na América Latina, o Brasil, acho que tanto pela questão do idioma, a limitação às músicas e tudo. No Chile, eu percebi, eles são um pouco mais fechados em comparação com nós brasileiros. Esse aspecto é expansivo nosso, quando a gente recebe alguém, quer fazer festa e tal, não é assim de imediato. Não. Antes, recebemos da própria faculdade do Chile um manual de como conviver com os chilenos. E lá estava que eles são mais fechados, são mais conservadores. Então, nossa, a gente vai ter que se privar muito do nosso jeitinho brasileiro. Mas chegando lá, a gente fez bons amigos chilenos, mas de fato eles são mais fechados, é mais difícil para inserir no contexto deles. A questão da alimentação também é muito distinta. O que é o trivial lá do nosso arroz feijão? O que é? O abacate. Abacate? Abacate em tudo, em tudo. Em simples pão, em um churrasco. A princípio era um pouco difícil, assim, nossa, tem abacate. Tudo que eu pedia tinha abacate, tinha abacate. Nossa, como eu vou me acostumar com isso? Abacate tanto doce quanto salgado? Só salgado. Só salgado. Para eles era como, ai, vocês comem abacate doce, que raro. Era como, que estranho. E para a gente é o contrário. Só que depois, convivendo com as pessoas, vimos que no México, Colômbia, Argentina, tudo eles comem o abacate salgado, como se fosse um patê. Tem o guacamole também. Então, acabamos adaptando. Gostou? Gostei. Agora eu tenho saudades. E aí, fora isso, por exemplo, de comidas típicas, tem alguma coisa que é habitual eles comerem, fora o abacate, que você sentiu diferença, por exemplo, muito mais peixe do que aqui, ou tanto faz, a carne de vaca, a carne de porco, é igual, é semelhante à forma de preparo na faculdade ou num restaurante que você ia? É diferente. Por mais que tenhamos peixe aqui, lá, a forma que eles preparam é diferente. Eu percebo que não tinha muito tempero, assim. A comida, a alimentação, a princípio foi um problema para a gente adaptar, mas depois foi como o idioma, questão de um, dois meses e já... É difícil, porque lá a gente tinha que cozinhar, então a gente não encontrava as coisas comuns que a gente compra aqui para cozinhar. Então, a gente adaptou com a alimentação deles, né, como comprar champignon e cozinhar, coisa que a gente não está acostumado aqui. Fruta era um pouco difícil de achar, verdura em si, muito difícil, e quando achava era muito caro, pela questão do clima, mas é aquela coisa, a gente tem que se adaptar. Estou vivendo aqui, vou... E como é que era, por exemplo, com os colegas de outros países, você falou de mais de 100 telecambistas, vindos de todo o mundo, que estavam na mesma faculdade, a universidade maior, é isso? Exato. E como é que era essa convivência também? Se, por exemplo, para nós que somos vizinhos já era diferente, para quem veio do outro lado do mundo, como é que era? Éramos como 190 irmãos, posso dizer, de costumes totalmente diferentes. Mas tinha gente da Suécia, da Finlândia, gente, que eu nunca pensei que ia lidar algum dia, mas... E para conversar com essas pessoas, como é que é? Tentava todo mundo falar o espanhol, aí vai um pouco do inglês, aí como é que você falava? Era espanhol e o inglês. Os franceses eram um pouco resistentes a isso, teve muitos que foram lá e não abriram mão de falar francês, se fecharam no mundo deles, eram... Mas não posso generalizar, mas eram a maioria. Mas dos outros países era espanhol e acabava sendo inglês em muitos casos também. Pô, mas eles tinham curiosidade de conhecer um pouco a nossa língua, falavam, pediam para vocês falarem português com eles? Sim, era engraçado. Eu vi que a gente foi num momento muito bom, porque querendo ou não, o Brasil está em alta, em aspecto econômico, a questão da Copa, das Olimpíadas, de tudo que vai ocorrer cá. Então, eles tinham muita curiosidade e também eles tinham muitas imagens clichês do nosso país. Só que, conforme iam vivendo com a gente, eles viram que não passava de clichês e que... O que você considerava, o que eles consideram para nós uma imagem clichê? Como sempre, perguntavam de futebol, carnaval, o que é mostrado do Brasil lá fora. Mas também tinham muitos que já tinham aquela consciência de que o Brasil é uma ótima oportunidade, um pré-trabalho, para tudo. E eles tinham vontade de conhecer o Brasil. Eu acredito que a maior barreira é a questão do idioma, né? E para o nosso país ser muito grande, acho que é um pouco assustador para eles, assim, como, sei lá, só o estado de São Paulo é maior que a Suécia, por exemplo. Então, para eles era um pouco assustador isso. Mas, sem dúvida, eu brincava, acho que somos embaixadoras oficiais do turismo no Brasil. Porque, quando voltamos, vieram cinco com a gente visitar. Vieram para cá, daí, na sequência? E aí, o que eles queriam conhecer no Brasil? Nós mostramos o Rio, né? Aí, vocês foram juntos? Fomos, fomos. Fomos para o Rio, conhecemos todo o litoral de São Paulo, fomos no Carnaval. Muitos ficaram encantados. E eles vieram da onde, esses cinco que vieram? Teve uma amiga da Alemanha, uma chilena, um colombiano, e dois brasileiros, mas um era do sul e outro era do nordeste. Eles não conheciam o sudeste, então, também tiveram oportunidade. E também é uma forma de fazer intercâmbio com os colegas brasileiros daqui também. Sim, porque eu vi que dentro do Brasil a nossa diversidade cultural é muito grande. Também tinha coisa muito diferente dos amigos do sul e do nordeste, por exemplo. Osmar, como é que a Uniso mantém essas parcerias com as outras universidades, como essa do Chile e com as outras do mundo? Hoje, quantas são as universidades que são conveniadas com a Uniso? Eu gostaria que você falasse também que a Uniso também recebe intercambistas. Eu já tive a oportunidade até de entrevistar para o nosso programa de rádio, que você já esteve conosco. Há duas alunas que vieram da Rússia para cá. Uma aluna da Rússia. Uma da Rússia, isso? É, isso. Possivelmente teremos outros, porque o relacionamento com a Rússia está legal por conta de contato de professores. Nem tudo é feito pela assessoria internacional somente. Mesmo a celebração de convênios com essas instituições, elas ocorrem de várias formas. Um professor da universidade, do curso de mestrado ou do curso da graduação, que tem um contato, um amigo, que desenvolve uma pesquisa em outro país. E daí nasce a oportunidade de estreitar o relacionamento das universidades e acaba saindo um convênio para fins de intercâmbio, seja ele de estudantes ou um intercâmbio de informação. Então é assim que se dá o início desses programas de intercâmbio, através de contatos de N formas. E hoje quantos são os convênios formalizados? Formalizados, convênios que funcionam mesmo para esse fim de intercâmbio, são 10 convênios. Nós temos convênio com, claro que entre esses 10 existem países com os quais os alunos têm um pouco de receio, assim como ocorre de recebermos alunos estrangeiros aqui, às vezes ocorre de alunos terem um pouco de receio de vir para o Brasil também, por esses clichês, por informações que eles recebem. O mesmo ocorre na ida de alunos para certos países, como Rússia mesmo, é um país com um idioma totalmente diferente, uma cultura bem diferente também, um clima diferente. China, então nós temos convênio com Rússia, com China, com Espanha, com Estados Unidos, com México, Chile. Esses são os principais. Na Espanha mesmo existem três universidades conveniadas. Então, esse é o... Quais são as preferências dos alunos da Uniso quando querem fazer o intercâmbio? Para onde mais que é? É os Estados Unidos ainda? Sim. Um país de maior vontade de se conhecer? Sim. Estados Unidos e países de idioma espanhol, no caso é o Chile. Atualmente, a maioria dos alunos tem optado pelo Chile ao invés de Espanha, por conta das facilidades de tramitação de documentos. Com a Espanha, nós já tivemos algumas experiências ruins com relação à tramitação de visto. Um processo muito difícil, demorado, e isso desmotivou alguns alunos a continuarem se candidatando ao programa na Espanha. E o Chile, por experiência dos primeiros alunos que foram e agora os demais alunos que continuam indo para lá e voltando, as notícias são sempre ótimas de lá. Tanto a facilidade de documentação, facilidade para o visto, proximidade, um país interessante, recebe bem. Existem muitos estudantes estrangeiros lá também, o que é bom para o estudante de intercâmbio ter essa interação, não só com as pessoas locais, como de outros países. Então, o principal atualmente é Estados Unidos e Chile, mas há um interesse na Espanha também. E, vez ou outra, ainda não tivemos aluno indo para a China, já batemos na trave, teve um aluno que quase foi para lá. E isso deve acontecer, porque a China é um diferencial também. Acho que participar de um programa de intercâmbio na China, certamente, quando você volta para o país, é um diferencial bacana. Agora, quando você fala em documentação, também tem uma preocupação de que o estudante vá fazer o intercâmbio e tenha validado essas disciplinas que fez, as aulas que ele presenciou, que ele acompanhou, até provas que ele tenha feito lá para a universidade e vice-versa. Aquele aluno que a gente recebe também tem que validar. Vamos só voltar aqui com relação aos intercambistas que vêm de fora do Brasil. Nós tivemos, você tem uma ideia de quantos intercambistas, pelo menos no tempo que você está, destaque, por exemplo, além dessa menina da Rússia, que eu já tenho a oportunidade de conhecer? É, os intercambistas que vêm para a Uniso, o número é bem diferente. O número é bem maior para os alunos que vão do que vêm para cá. Nós tivemos cerca de, acho que, oito alunos estrangeiros. Oito alunos estrangeiros vindo para cá como estudantes de intercâmbio. A Uniso também tem estudantes estrangeiros que entraram na universidade como aluno regular, através do processo seletivo. Nós temos alemão estudando aqui, americano, paraguaio. Que vêm para estudar na Uniso mesmo. Vêm para a Uniso, faz o processo seletivo, presta o processo seletivo, aí a orientação que a assessoria internacional tem que dar e os demais setores envolvidos. Hoje em dia, a internacionalização da Uniso ainda precisa melhorar, mas os setores que são mais envolvidos nesse trâmite, eles já têm, os atendentes, eles já conhecem. Então, a orientação é outra. O aluno que vem como aluno regular, como são o caso desses alemão, o americano, o paraguaio, tem outros estudantes estrangeiros aqui também, é diferente da tramitação do intercâmbio. Agora, com relação à validação também dessas notas, desses conceitos, também é da responsabilidade da ARN verificar como é que isso funciona. É, responsabilidade da ARN é orientar, existem outros setores que se envolvem nesse processo, o próprio coordenador do curso, é um processo relativamente simples. O estudante de intercâmbio, ao retornar para a universidade, ele tem que trazer a documentação, o histórico escolar, basicamente o histórico escolar dele. Esse histórico escolar, em alguns casos, precisa ser traduzido de juramentado, no caso de um idioma diferente, e esse documento vai para a secretaria acadêmica da universidade, que faz uma pré-análise do que pode ser convalidado, o aproveitamento dos estudos, né? E, após isso, a secretaria acadêmica chama o coordenador do curso para assinar e dar de acordo nesse aproveitamento dos estudos. E aí são analisados a similaridade entre o conteúdo de ambos os lados e carga horária. Esses são os principais pontos para o aproveitamento acadêmico. E quais são os cursos que, porventura, tem o mais procura no exterior de intercambistas saindo da Uniso? Alunos da Uniso que vão para o exterior? Olha, de todos os cursos. Todos. Não existe... O curso que mais vai para o exterior, não tem? Eu creio que é administração. Eu creio que o curso da DM já enviou o maior número de alunos. Mas já tivemos alunos de hotelaria, de design, de vários cursos da universidade. Acho que, não digo de todos, de farmácia, não digo de todos, porque são muitos cursos aqui na Uniso. Mas não existe assim, ah, o intercâmbio é para os alunos de administração e comércio exterior. Não. Não existe essa regra. E 12 estudantes que vieram de fora para cá, desse número, você lembra quais são os cursos que eles tinham interesse em fazer a Uniso? Biotecnologia, farmácia, educação física, administração. Acho que foram os quatro que eu me lembro no momento. Agora, Marina, quando chega-se lá para validar essa documentação, ficou fácil para você perceber as disciplinas que você fazia lá, se elas eram semelhantes, parecidas, ou não tinha nada a ver com as disciplinas do curso de design que você fez aqui? Eram bem parecidas, mesmo com essa questão de diversidade cultural, mas eram muito parecidas mesmo. A estrutura também tem coisas que é diferente lá, daqui, mas é basicamente muito parecida. Com relação à tecnologia que eles usam lá, que é a nossa tecnologia aqui na universidade, quem está ganhando? Posso dizer que está... Próximo. É, tem coisas que lá é melhor, tem coisas que aqui é melhor e... Teve alguma dificuldade em você ver alguma tecnologia diferente, um software diferente que nós não usamos aqui? Algo diferente que eu vi lá, que eu não tinha visto ainda aqui, posso dizer, no Brasil, era uma impressora 3D, que a gente tinha a oportunidade de utilizar no curso de design. Para mim foi uma experiência incrível poder ter contato com esse tipo de equipamento também. Você fazia uma prova e mandava imprimir em 3D. 3D. Nós já vimos isso aqui em tecnologia, em filme. Agora lá estão usando já na faculdade. Os alunos, normal mesmo, trabalho comum, vou utilizar a impressora 3D. Eles podem utilizar de toda a estrutura da universidade. E nós, intercambistas, também podíamos utilizar de tudo. Até o que não competia o nosso curso, mas fazia parte da universidade, a gente podia estar utilizando. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já falando da assessoria de relações nacionais e internacionais da Unis. Voltamos já. Estamos de volta com o Uniso Comunidade. No programa de hoje, estamos falando sobre a assessoria de relações nacionais e internacionais da Uniso. Para isso, estamos recebendo em nossos estúdios o assessor de relações nacionais e internacionais da Uniso, Osmar Renato de Barro Siqueira e aluna do curso de design, que participou recentemente do programa de intercâmbio, a Marina Real Pires de Almeida. Marina, a gente está falando um pouquinho sobre o Chile, sobre as eventuais dificuldades e facilidades em conviver no Chile, também com relação à universidade. A universidade maior, qual é o tamanho, qual é a estrutura dela, para ser parecida com a Uniso? É muito maior, menor, como é que é? Basicamente, é bem parecida com a Uniso. Se eu não me engano, eles têm quatro campos. Tem uma cidade universitária também, que é parecida com a Uniso em termos de tamanho, distância... Estrutura física, prédios, assim... Você, inclusive, tem algumas fotos que você trouxe lá do que tanto? Manda para a gente. As fotos têm um pouco das viagens que fizemos por lá. Para onde tanto você foi? Pode ir falando enquanto a gente está mostrando as fotos. Fomos para a região dos lagos, dos lagos andinos, do sul do Chile. Foi incrível uma viagem. Tivemos a oportunidade de ir para o norte. Não chegamos aí ao deserto, mas depois fomos ao Peru, Machu Picchu, a fronteira com a Bolívia, o lago Titicaca, onde tivemos a oportunidade de se hospedar em uma família nativa. Foi uma experiência incrível. Foi um mochilão de 15 dias pelo Peru. Foi nossa última viagem. Depois chegamos em Santiago e já voltamos para o Brasil. E o tamanho da cidade do Chile, como é que é? Você ficar em qual cidade no Chile? Em Santiago, capital. Qual é o tamanho dela, semelhante a Sorocaba, menor, maior? Um pouco São Paulo. Tem 7 milhões de habitantes em Santiago. É bem grande. A estrutura de transporte lá é incrível. A princípio, eu pensei, nossa, acho que carro vai fazer falta aqui. Não fez a mínima falta. Utilizávamos metrô, táxi. Táxi é muito barato lá. Podíamos caminhar tranquilamente durante a noite, durante o dia, que não acontecia nada. Tem uma segurança muito boa. Então, eu vejo o Chile como um país bem preparado para estrangeiros, intercambiços. Como o Osmar falou, a gente encontrava muito estrangeiro por lá. Então, é tudo muito preparado. E o valor da nossa moeda com relação à moeda do Chile? Você levou em reais e trocou lá? Levou em dólar? Como é que funciona isso? Então, a princípio, eu levei um pouco de dólar, de peso chileno e real. Mas, para se manter durante o mês lá, eu tinha, no caso, um cartão internacional e também o Osmar nos aconselhou a fazer um VTM, que é um cartão como se fosse de créditos. No caso, meus pais punham crédito para mim e eu utilizava ela normal, como de débito ou para sacar. A moeda do Chile é muito parecida com a nossa, não era do que eu imaginava. Muitos estudantes europeus também estavam se queixando disso. Achavam que ia viver muito bem lá, assim, que ia ser, tipo, muita diferença. Mas, não, é muito parecido. Tinha coisas no Chile que eram relativamente bem caras também. O que era mais caro que você, por exemplo, convive aqui pela sua idade e você percebia que ela era muito mais cara do que aqui? A comida. 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 Assim, verdura, tudo. Agora, roupa, tecnologia, é muito mais barato lá. De fato, assim, para um turista vai achar que, ah, o Chile é muito barato para você comprar de tudo, de roupa, de eletrônico. Mas, se for para viver, é muito parecido com... Você chegou a trazer algumas coisas do Chile para o seu dia a dia, para uso até? Ah, na faculdade, equipamento, alguma coisa? Comprei um notebook lá, câmera, tudo que dava para comprar de tudo. Você sentiu que era mais barato? Sim. Valeu nesse aspecto? Isso, valia muito, muito mal. Agora, Osmar, com relação a esse processo de seleção para que o estudante vá para o exterior, até para quem está nos vendo agora, nos acompanhando, e queira vir estudar na Uniso, e já com essa intenção. Qual é o primeiro pré-requisito? É ele saber para onde vai, ou ir para a assessoria de relações nacionais e internacionais, e aí você faz um estudo de perfil do estudante, do curso dele, para sugerir em algum lugar? É, eu acho que é o primeiro passo é ir até a assessoria internacional, ligar, vir pessoalmente, conversar, porque esse estudo de perfil, essa conversa inicial é importante. Às vezes o aluno tem interesse, mas ele não tem muita noção para onde ir, o que é necessário, o que vale mais a pena. Então, essa primeira conversa é importante. No segundo momento, se alguém pensa em estudar na Uniso e aproveitar essa oportunidade que a Uniso oferece dos intercâmbios, é começar desde o quanto antes a estudar o idioma de interesse desse aluno. Se ele tem interesse em participar do intercâmbio em algum país de idioma espanhol, comece a estudar desde já. Inglês, desde já. Se for o caso do chinês, também nós temos uma parceria, nós temos nossos contatos na China, e o principal, por se tratar de... a Uniso, ela operacionaliza o intercâmbio acadêmico, não é um intercâmbio linguístico. A Uniso não envia os alunos para aprender o idioma. Claro que durante o período de intercâmbio, os alunos aprimoram o conhecimento, mas por se tratar de um intercâmbio acadêmico, no qual o aluno vai sair do curso de administração aqui, como exemplo, e chegar no curso de administração em outro país e dar sequência aos estudos, é imprescindível que tenha um conhecimento intermediário do idioma falado no país e destino. Agora, teve algum caso, por exemplo, de algum intercambista ter ido e de repente se surpreendeu, se assustou e pediu para voltar antes? Não, por ter se assustado, se surpreendido, nunca ocorreu. Pelo contrário, o que sempre acontece de alunos irem para o exterior... Não querem voltar mais. Eu não digo não voltar mais, mas eles vão pensando em ficar no período de seis meses, mas chegam na universidade, se adaptam muito bem e pedem a extensão por mais seis meses. É possível? É possível. O período mínimo é de seis meses, como eu sempre falo. Claro que se o aluno chega e acontece de se assustar ou qualquer outro motivo, ele precisa vir embora, ele pode vir embora a hora que bem entender, né? Mas o período mínimo para um aproveitamento acadêmico é de seis meses e o máximo de um ano. Marina, em momento algum você, a sua irmã ou o Caio, que estavam juntos, ficaram assustados, falaram assim, vamos voltar? Em algum momento aconteceu alguma coisa assim de surpreender de forma negativa? Não. Assim, lógico, pelas saudades da família, dos amigos, que é óbvio, mas em nenhum momento estava assustada, que, ah, quero voltar agora para o Brasil, não passou. Não aconteceu. E nem com a conversa com os outros intercambistas também, de todo mundo que estavam lá na Universidade Maior do Chile, ninguém também desistiu, que você lembre, da conversa, ninguém quis ir embora. Não, não. Pelo contrário, queriam ficar mais. A gente também sempre estava considerando essa hipótese de ficar mais seis meses, mas por fim... Você falou também das amizades que você fez lá, inclusive, que você trouxe para o Brasil, alguns colegas que estavam no intercâmbio para conhecer o nosso país em detalhes. Agora, consequentemente, essa amizade continua, você foi o ano passado, você foi em que mês, em 2011? Em julho. Julho de 2011. Então, aproximadamente, oito meses que você foi para lá, nove meses. Nesse período, você mantém contato com o pessoal ainda? Há possibilidade de você ir, conhecer outros países, não mais como intercambista, mas como viagem de turismo, ou receber na sua casa outros também intercambistas? Sem dúvida. Agora mantemos contato e a gente brincar, a gente tem irmão em toda parte do mundo. Daí, sem dúvida, agora tem culturas que eu não me interessava, assim, a ponto de ser prioridade agora, de conhecer pessoas e ter oportunidade de conhecer mais sobre determinada cultura, assim, eu... Como mais te chama a atenção? Como o México, por exemplo. A gente teve boas relações com mexicanos, a cultura deles, eu vejo como parecida com a nossa, eles são muito, são muito, a gente brincava que os brasileiros são os mexicanos da América do Sul e os mexicanos são os brasileiros da América do Norte, pode-se dizer. Então, o México é uma dessas, Portugal também, Alemanha, são países que, sem dúvida, tenho muita vontade de conhecer. Finlândia também, que eu nunca pensei que um dia ia me interessar, assim, a ponto de, ah, quero ir a Finlândia, sem dúvida, agora. Agora, e o coraçãozinho, o namoro, pintou alguma coisa lá, você jovem, você é sua irmã, bonitas, meninas brasileiras, chamou atenção, rolou alguma coisa, dá para contar? Ah, sempre tem, né? Melhor mudar de assunto. Mas alguém que, de repente, vai vir para o Brasil ou você vai para outro lugar para matar saudade? Ah, para matar saudade, sem dúvida. Mas é difícil manter relacionamento sério, assim, nesse caso, que as distâncias são muito... Agora, Osmar, tem situações, por exemplo, de intercâmbio, que a gente está falando, até pegar pelo aspecto mais da emoção, do coração desse jovem, que a aproximação é que, de repente, cria uma convivência, cria uma proximidade, pode virar uma relação estável. Você já viu situações desse tipo? Já, já vi, já vivenciei isso também, né, durante o meu intercâmbio. E os alunos que estão aqui, por exemplo, a própria Vita, né, aluna da Rússia, que estudou aqui na Uniso, ela teve essa experiência, né, um relacionamento, conhece... Aliás, a vinda dela para o Brasil, para a Uniso, se deu através de um intercâmbio inicial de um aluno da Uniso que foi para a Espanha. Então, às vezes, a história vai longe, né? Uma pessoa que vai para a Espanha, conhece alguém da Rússia e, posteriormente, essa pessoa da Rússia vem até o Brasil e acaba dando certo, né? Em alguns casos não dá certo, em outros dão certo. O caso dos estudantes da Espanha que estão aqui, eu sei que duas das meninas que estudaram aqui na Uniso, não sei, faz algum tempo, faz uns dois meses que eu não converso com elas, mas eu acho que elas ainda estão em relacionamento, estão morando em Sorocaba no momento. Estão namorando. Estão namorando. E, voltando àquela questão de estender o período, os alunos de intercâmbio que vêm para a universidade, que vêm para o Brasil, ocorre também, está se tornando natural também de vir para ficar seis meses e acabarem ficando aqui por um ano, né? Eles têm uma... às vezes, têm uma imagem um pouco diferente do Brasil, chegam e veem que é um país que recebe muito bem, acabam gostando muito e... E quando está acontecendo uma situação dessa? Veio, gostou, a Uniso abraçou e, de repente, surge a oportunidade de um estágio profissional, de um emprego. Como é que aí você vai fazer com que a coisa, de repente, o país, o nosso país, a nossa cidade, aceite esse imigrante? Aí já é outra conversa. É uma outra conversa. Aí depende da documentação e depende do tipo de visto, depende do tipo de oportunidade, inclusive. Atualmente, a legislação de estágio do Brasil prevê o estágio de estrangeiros no Brasil. Então, se ocorre, se acontece essa oportunidade, o aluno tem que atender todos os requisitos da lei, inclusive de visto, porque, em alguns casos, o visto não prevê que o aluno possa fazer estágio ou um trabalho formal mesmo, né? Aqui no país. No país. Marina, a gente está indo para os minutos finais do programa. Valeu a pena, nota de 0 a 10, qual você dá? E como é que você falaria para quem está acompanhando você se vale a pena mesmo fazer intercâmbio? Sem dúvida, para mim, nota 10 mil. No caso, eu tive que abrir mão de muitas coisas. Até do emprego, né? Do meu emprego. No caso, eu estaria me formando ano passado com meus amigos, daqui, no caso, eu prorroguei. Mas, sem dúvida, não trocaria essa experiência por nada que eu possa dizer. Que eu perdi. Não digo perder, porque a gente sempre ganha, assim. Então, sem dúvida, me incentivo, corre atrás, porque vale a pena. Eu era uma pessoa antes do intercâmbio e depois... O que mudou em você? Ah, a questão da independência, assim. Sempre nós éramos muito... Eu e minha irmã, por exemplo, éramos muito... Tudo era um pouco de empecilho. Ah, não dá, não sei o quê. Muito cômodo estar aqui, perto do papai e da mamãe, né? É, o papai e a mamãe. Ah, vamos para tal lugar. Ah, não, mas é difícil, não sei o quê. Agora, a gente fez um mochilão de 15 dias, a gente só comprou passagem e foi tudo acontecendo. Então, a gente cresceu muito nesse aspecto. Acredito que profissionalmente também. A relação com pessoas também, porque para lidar com pessoas de cada parte do mundo, assim. E os amigos, sem dúvidas, que a gente fez, que... Você tem certeza que vão ser para toda a vida? Vão. Eu gostaria que você fosse possível, se você deixasse um e-mail de contato, um MSN de contato seu, para que, de repente, o nosso telespectador, que queira saber de quem esteve lá, trocar uma ideia e depois o Osmar também vai dar o e-mail oficial da Uniso. Tá, é marina.real.uol.com.br, Facebook, MSN, tudo, Skype, tudo através desse e-mail. Tá certo, então. Osmar, eu gostaria também que você deixasse um e-mail de contato da Assessoria de Relações Nacionais e Internacionais e que, de repente, o nosso telespectador já possa fazer um contato prévio com você, aquele que não é aluno da Uniso, obviamente, o aluno da Uniso conhece toda a estrutura, para que possa já, se não é estudante ainda, para que ele vai ser, ou se, de repente, para tirar uma dúvida, assistir o programa, quer conversar um pouquinho com você sobre esses intercâmbios. Realmente acontece de pessoas que pensam em estudar na Uniso e ligam aqui para saber do intercâmbio, se informar antes de prestar o processo seletivo. Então, para essas pessoas que têm interesse em participar do intercâmbio acadêmico, eles podem ligar para o 2101-7005 ou encaminhar um e-mail para arni.uniso.br. São os principais meios. Ou vir pessoalmente até a universidade, primeiro piso do prédio administrativo, e procurar pela Assessoria de Relações Nacionais e Internacionais. Marina, muito obrigado pela sua presença. Agradeço ao seu irmão também e também ao seu amigo Caio. Parabéns pela oportunidade e sucesso profissional para você. Obrigada. Osmarco, muito obrigado também pela sua presença e pelas informações que nos passou. Eu que agradeço. Muito obrigado. O programa Uniso Comunidade termina aqui. Se você tem alguma sugestão para o programa, envie para unisocomunidade.br. Agradecemos sua audiência e até o próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho